Oi meus amores, oi eu aqui de novo. Hoje eu estou trazendo mais uma receitinha e a receitinha de hoje é caldo de feijão cremoso com inhame, ok? Então vou passar os ingredientes e vamos dar início a nossa receitinha. Aí aqui para o nosso caldinho eu tenho meio quilo de feijão já cozido, eu cozinhei antes e meio quilo de inhame, está cortado em cubinhos, cortadinho em cubinhos e está crua ainda, ainda vou cozinhar. E aqui eu tenho 100 gramas de calabresa cortado em cubinhos, duas linguiças frescas toscanas, eu tirei a pele, olha só, eu gosto de fazer caldos, sopas com linguiça fresca toscana, né? E aqui eu tenho uma cebola pequena cortada em cubinhos, três dentes de alho cortado em cubinhos e eu vou colocar colorau porque eu gosto de dar cor na minha comida, né? Não gosto aquelas pálidas, comida pálida, uma colher de chá de colorau, mas se você não quiser colocar, você não coloca, é opcional. Uma pimenta dedo de moça também é opcional, se você não quiser colocar, você não coloca. Uma e meia xícara de coentro picadinho e sal a gosto, se caso precisar, né? Para a gente corrigir na hora. Então aqui na minha panela vamos dourar a linguiça. Aí aqui na minha panela de pressão eu vou colocar a linguiça, a linguiça fresca, e vamos refogar ela até ficar douradinha, ok? Olha só, já está douradinha a linguiça, agora eu vou acrescentar a calabresa. A linguiça calabresa e dá mais uma refogadinha, vamos refogar para dourar a calabresa. Aí vamos colocar a cebola e o alho e vamos refogar mais um pouquinho para dourar a cebola e um alho, só dois minutinhos. Pronto, agora vamos juntar o miami, vamos colocar o miami com 500 ml de água. e vamos colocar também o colorau, vamos colocar o colorau, dá uma mexidinha. Olha só, pronto, agora vamos colocar 500 ml de água e vamos colocar na pressão e quando começar a pegar a pressão, quando pegar a pressão contamos 5 minutinhos, ok? 5 minutinhos. E enquanto o miami vai cozinhando aqui com os demais ingredientes, eu vou batendo o feijão no liquidificador. Pronto, passou 5 minutos, agora eu vou desligar e tirar a pressão. Pronto, já saiu a pressão, agora vamos ver se já está macia, se já amoleceu o miami, ó. Ih, já está molinho já. Agora, eu vou ver se está bom de sal. Deixa eu pegar uma colher aqui. Deixa eu ver se está bom de sal. Tem pouco sal, então deixa eu ligar aqui o fogo. E vamos colocar sal. Eu acho que vai ser preciso colocar mais um pouco de sal. Aí, agora aqui, vamos colocar a pimenta dedo de moça. Se você tiver criança, não coloca a pimenta, né? Mas eu vou colocar lá, opcional, na receitinha, na descrição do vídeo. Deixa eu provar novamente aqui, para ver se está bom. Precisa colocar sal, porque eu vi o feijão que está sem sal. Agora, vamos acrescentar o feijão batido. O feijão que eu já bati no liquidificador. Vamos acrescentar aqui dentro. Junto com o miami. Deixa eu passar uma água ali na tigela. Pronto. Aí, você coloca uns 200 ml, né? De água. Que é para poder cozinhar. E não grudar no fundo da panela. Pega a gosto. E eu vou provar se está bom de sal novamente. Porque o feijão estava sem sal. Vou ver se está bom de sal. Vou colocar mais sal. Aí, eu vou colocar mais um pouco de sal. Pronto. Deixar ferver. E vamos colocar o coentro. Para pegar sabor também. E vamos deixar fervendo aqui por 5 minutinhos. Para pegar sabor. Esse caldinho é muito gostoso, gente. Uma delícia. Muito bom mesmo. Se você quiser que o inhame desmanche mais, você deixa mais uns 15 minutinhos, 10 minutinhos na pressão. E coloca mais um pouquinho de água para não queimar. Pronto. Agora eu vou desligar. Deixei por 10 minutinhos, viu? Agora eu vou desligar e colocar em um recipiente. Olha só, meus amores, como está. O nosso caldinho. O cheiro está maravilhoso, gente. Olha só. Está maravilhoso mesmo. Uma delícia. Agora eu vou mandar um beijinho para algumas pessoas. Que eu anotei o nome, tá bom? E se você gostou, deixe seu like aí. E aqueles que não são inscritos, se inscreva aqui embaixo no meu canal, tá bom? E é isso. Compartilhe com os amigos, com a família. Agora eu vou mandar um beijinho para algumas pessoas. Então é isso, meus amores. Chegamos mais no final de uma receitinha. Espero que vocês tenham gostado do meu caldinho de feijão cremoso com inhame. O cheiro está divino, gente. Maravilhoso. E o meu beijinho de hoje vai para... E para o meu marido também. Porque senão ele, se eu não mandar beijo, pronto. Ele morre do coração. Infarta. É isso aí. Deixa eu provar aqui um pouquinho para vocês verem. Gente, eu vou colocar. E eu provei. E a pimenta não está apimentada. Ah, um beijinho para a minha vizinha aqui. Rose Varangas, tá bom? Lindinha, beijinho. Estou com saudade. Nunca mais vi você. Então eu vou colocar aqui e vou provar um pouquinho. Maravilhoso esse caldo, gente. Deixa eu pegar uma colher. Vou mandar um beijinho. Ah, já mandei. O que é isso? A Maria está pensando no beijo. Na hora que eu for comer mesmo, eu vou colocar um pouquinho de pimenta, gente. Porque aquela pimentinha não deu nem para fazer fósforo. Então. Maravilhoso, gente. Feijão já é gostoso, né? Ainda mais assim. Eu tinha uma coisa para falar, mas não lembro. Ah, sim. Se vocês quiserem colocar bacon, pode colocar bacon, tá bom? E se vocês quiserem fazer sem o inhame, também pode fazer sem o inhame, só o caldinho. Maravilhoso. Deixe seu like aí. Beijão no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.